Olá amigos, Armando Nogueira, o mestre, dizia o seguinte, você pode elogiar sem bajular e criticar sem ofender. E nessa sociedade, um termo da moda da lacração, muitas vezes você não consegue dar uma opinião, por mais sensata e isenta que seja, sem ser classificado como posição, situação, direita, esquerda, radical ou não, progressista, conservador. Os rótulos são muitos da sociedade, então, se você tem uma opinião formada, correta, ponderada, sensata, diga sem medo qual é ela, sem cair no perigo do radicalismo. Tome cuidado, use bem as palavras para que a sua mensagem seja transmitida e não caia erroneamente uma sensação de bajulador ou crítico desenfreado. Fica a dica.